Falamos agora de Carnaval, meio-dia e 38, falta pouco para uma das festas mais populares do mundo. E o RJ entrevistou todos os 12 carnavalescos das escolas de samba do Grupo Especial para saber como estão os preparativos para esse desfile. E aí, que desfile, né? A Mocidade Independente de Padre Miguel vai apresentar o enredo do Paraíso de Deus ao Paraíso da Loucura. Cada um sabe o que procura. Vamos ouvir o carnavalesco da escola Cid Carvalho. Para 2010, a Mocidade Independente de Padre Miguel vai fazer uma grande viagem em busca dos paraísos perdidos. Uma viagem que começa com Adão e Eva, com o paraíso bíblico. A seguir, chegaremos à Idade Média, onde fabulosos reinos impregnavam a imaginação humana. Ao ponto de fazer caravelas, irem em busca das índias e acabar chegando em outro paraíso, que é o Paraíso Brasil. Um paraíso tropical de cores e felicidade. Mas, nesse paraíso, a serpente da ganância envenena a alma humana e nos apresenta paraísos de fartura, paraísos de consumo, paraísos fiscais. Mas, é chegado o momento em que nenhum desses paraísos é mais importante que o paraíso da loucura e da alegria, que é o carnaval. Durante 80 minutos, ninguém lembra de consumo, ninguém lembra de doença, ninguém lembra de dor ou angústias. E agora a pergunta, né? O samba, será que vai pegar? O repórter Fábio Júdice convidou as baianas da Verde Branco de Padre Miguel para dar uma volta pela comunidade e ver a animação do povo. Elegante, musical, adorada pela comunidade. Esta pode ser a Tia Nilda, como também pode ser a mocidade independente de Padre Miguel. A Tia Nilda mora no finalzinho dessa rua aqui, onde Padre Miguel se encontra com o Bangu. Ela desfila na escola, mocidade independente, há 34 anos e é presidente da Ala das Baianas. Tia Nilda, como é que está o samba esse ano, hein? O samba está muito bom. Todo mundo começa a ouvir, daqui a pouco está na boca do povo, que isso aqui é o maior ponte do Rio de Janeiro. Para falar sobre o samba da escola para o carnaval de 2010, Tia Nilda se encontrou com outras integrantes da Ala das Baianas e ritmistas da escola. Local? Praça Zumbi dos Palmares, no Ponto Chique. Reduto dos moradores de Padre Miguel e sanguistas da mocidade. O intérprete Davido Pandeiro está empolgado com o samba da Verde Branca, que já contagiou a comunidade. O samba vai te parar, cai pela dor, Samba da Senhora, faixa muito louca. Rapaz, tem mais ou menos uns 5 ou 6 anos que eu não vejo um samba tão alegre na mocidade. Esse vocês vão ver. Com certeza, o samba está maravilhoso, maravilhoso, está todo mundo cantando, principalmente a gente, estão cantando e estamos rodando. Vamos dar um giro aí pela rua para saber como é que está o termômetro aí, se o pessoal já está conhecendo o samba? Vamos, ó. Vocês topam? A hora é essa. Oi, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem? E aí, já sabe o samba? A gente vai cantar agora, com certeza. Meu coração vai te esperar. Saí pela boca, não dá pra segurar. Paixão muito louca. Luz independente, me leva pro céu. Sou a cidade, sou a Padre Miguel. Meu coração vai te esperar. Saí pela boca, não dá pra segurar. Paixão muito louca. Luz independente, me leva pro céu. Sou a cidade, sou o Padre Miguel. Meu coração vai te esperar. Saí pela boca, não dá pra segurar. Paixão muito louca. Luz independente, me leva pro céu. Sou a cidade, sou o Padre Miguel. Eu voltei, eu voltei ao Éden, paraíso de verdade. Perpente, chega pra lá, hoje eu quero é sambar com a mocidade. O mal que você me causou, pra que me infernizar? Chega de guerra e miséria, sem trégua nem légua. E a Idade Média se transforma entre lendas e mistérios. Prestigioão me inspirou a navegar. O bandeirante cobiçou, o índio revelou o Eldorado de Alemã. Entre lendas e mistérios, entre lendas e mistérios. Prestigioão me inspirou a navegar. O bandeirante cobiçou, o índio revelou o Eldorado de Alemã. E tudo, tudo que eu puder sonhar, vou realizar agora e sempre. E se tentar me taxar, ando depositar em outro continente. Do Éden é o paraíso da loucura, ninguém sabe quanto é o que se procura. Hoje o povo quer felicidade, no paraíso da igualdade e liberdade. Estrela, faz o meu sonho mais real. Sacode aça por cair. É carnaval, meu coração vai disparar. Vai pela boca, não dá pra...